Um vapor deixa um caminho sobre as águas. Era como se fosse um rastro que trazia negros, escravos, para seu destino, de surto e nalvagem. Os negros, pelas células campinas, causaram-se naquele madeiro, o navio. A poesia de Magnolia fala um pouco da história do ponto que ouvimos também do artista Teodorico Amorte. Então é isso aí, continuamos aqui em Serra, mostrando para vocês que a cultura é uma coisa que deve ser emanada todos os dias e em todos os momentos, com lindas poesias, que tivemos a oportunidade de conhecer grandes artistas por aqui. Continuamos o nosso programa aqui na Grande Vitória e em Escrição. É isso aí.